De volta a mais um bloco, o segundo bloco do nosso programa Dedo de Prosa de hoje, você que está na sua casa acompanhando o nosso programa nessa época de quarentena, mais uma semana estamos vivendo aí esse drama do Covid-19, a pandemia que já matou dezenas e milhares de pessoas em todo o mundo e aqui no Brasil, lamentavelmente, não é diferente. Nós temos visto aí a Organização Mundial da Saúde orientar as pessoas, todos nós, para que fiquemos em casa nesse momento. Ainda não existe um remédio cientificamente comprovado para matar, para evitar o Covid-19, esse vírus que tem assolado a população mundial. Milhões de pessoas já contraíram o Covid-19 e nós esperamos que você não seja uma vítima. Fique vivo, fique feliz, saudável aí na sua casa. Muito em breve tudo isso vai passar. Nós estamos vivendo um momento onde o mais importante é a prevenção, não é verdade? E em momentos como esse, a gente vê como é necessário termos um bom plano de saúde. Agora, sabe onde você encontra um plano com o melhor custo-benefício do mercado? No MedSenior. Se você tem 49 anos ou mais, vale a pena ligar e conhecer. MedSenior tem estudo de redução de carência e atendimento especializado por um preço que também é saudável para o seu bolso. Ligue agora para o MedSenior e aproveite os últimos dias da tabela de preços promocionais. O telefone é o 2576-9001. Ouviu aí? Preço promocional e por tempo limitado. Você que está na sua casa, liga lá. 2576-9001. MedSenior, o plano de saúde que tem mantido a geração mais protegida. Vamos continuar com o nosso programa Dedo de Prosa, que hoje tem a participação da terceira idade da cidade de Ibirité. Você de todo o Brasil, ligado no Dedo de Prosa. Dedo de Prosa. O Bambião acabou com uma canção. Vamos de novo. Todo caboto tem. O Bambião acabou com uma canção. Tá bom, tá bom. Vamos tirar aqui, senão gasta o rádio. Vem cá. Quer escutar mais? Vai lá na Rádio América, domingo de 10, a meio dia. Mas, ô Dona Encinha, a Elanilza Carneiro, nossa diretora da Rádio América, falou que a audiência do Dedo de Prosa tá, ó, bombando, viu? Tá bom demais, então. Na Rádio América. Maravilha, graças a Deus. Tá tinindo, Dona Encinha. Nossa, que beleza. Pois é, tá igual a senhora no fogão, só na folga. Ai, que beleza. Como é que a senhora chama? Luzia. Dona Luzia nasceu aonde? Belo Horizonte. Em BH. E foi morar em Ibirité por quê? Agora eu moro em Sarzeiro. Morei em Ibirité há 50 anos, agora tô em Sarzeiro. Tudo pertinho? É pertinho, é pertinho. Que maravilha. A senhora já é viúva? Infelizmente, sou. Tá pintando o cabelo de branco, comprou a tinta na drogaria Araújo, lá de Sarzeiro. Tá vendo, Dona Encinha? Ficou bom, ó. Farinha de trigo. Ah, farinha de trigo. Olha o começo. Como é que a senhora tá vivendo a terceira idade? Graças a Deus, muito bem. E eu não vou elogiar, não. Depois eu conheci a Vera, melhorou mais de 100%. A Vera é um trem de doido, não é? A Vera... Ó. Como a gente fala aqui em Minas Gerais, a Vera é um trem de doido. Mas com certeza, e depois da Vera, a Vera me levantou. Ah, Vera Freitas! Seja sempre bem-vinda. Cadê o microfone da Vera, Dona Encinha? Aí, ó, tá aí. Obrigada, Juarez. Obrigado, querida. Senta aí, Dona Luzia, fica à vontade. Que bacana. Que grupo... Eu tô falando com a doutora Flávia Raton aqui no intervalo, que a gente, esse grupo, exala a autonomia, a autoestima. Que receita é essa que você tem? Porque onde você passa com esse liancum, com a sua energia? Você sai espalhando isso aí, levantando as pessoas? Todo trabalho que é feito com amor dá esse resultado. Esse grupo aí é um grupo que eu já trabalho com ele. O grupo Vida Saudável tem 15 anos, mas esse grupo já tem cinco anos que eu trabalho com eles, no CRAS, Primavera. Primavera é um bairro lá em Birité, junto, pertinho do Morada da Serra. Então, é uma comunidade, e lá dentro tem o CRAS. E, pela prefeitura, tem o serviço de convivência, que é uma referência para os outros municípios também, esse serviço, e que a gente faz essas atividades. Hoje, nós estamos aqui também com a coordenadora, que é a Iracilda, com a assistente social... A coordenadora do CRAS está ali, né? Coordenadora. Aqui atrás, aqui, Iracilda. Seja bem-vinda, viu? Olha ela aí, ó. Iracilda. Aí, ó. O coordenador do CRAS, lá de Birité. E quando a gente tem esse apoio todo, igual a prefeitura lá em Birité, ela nos apoia muito nesse trabalho dentro do CRAS, dentro do serviço de convivência, então, só dá nisso, né? E essa turma aí é maravilhosa, né? É uma turma alta astral, e é muito participativa, né? E participa de tudo, tudo que a gente chama. Eles estão participando. E é isso aí. Por isso que rende bons frutos. Vida saudável sempre. Vida saudável sempre. Ô, gente, deixa eu ver ali na cozinha ali. Mostra o povo aí da cozinha. Ó, a cozinha está cheia hoje. Ó, cadê? Dá uma geral aí para nós aí, ó. Quem é hipertenso? Levanta a mão aí, por favor. Ó, nossa, mas tem um tanto de gente aqui, ó. Doutora Flávia Raton. A relação de hipertensão e saúde bucal. Eu confesso que é mais uma novidade. Eu não imaginava que tinha essa relação. Hipertensão e saúde bucal. É, a hipertensão, né, Jorge? Eu fiquei até feliz quando você perguntou ali quem que é hipertenso. Muita gente levantou a mão. Porque hipertensão, todo mundo sabe muito bem o que é, mas muita gente não sabe que tem. A gente tem descoberto hipertensos lá na clínica todos os dias. Pessoas que são assintomáticas. E a hipertensão, ela é assim, assintomática em 90% dos casos. Então, é uma coisa muito... Silenciosa, né? Silenciosa, é uma doença perigosa, né? Uma doença que se for controlada, tudo bem. E a gente sabe, né? Todo mundo sabe o que é uma pressão ideal, né? Uma pressão ideal é aquela 12 por 8. Então, todo mundo que senta lá na clínica fala que a pressão é 12 por 8. Mas a gente tem descoberto umas pressões lá, maiorzinhas lá. Na hora de aferir, aí a gente acha um 14. Ninguém senta na cadeira do dentista e fica com a pressão 12 por 8. Eu acho que quando eu vou lá, dona Anissinha, a minha é 35 por 40. É verdade, é verdade. Mas, ultimamente, nos últimos dias lá, a gente tem, inclusive, abortado algumas cirurgias por causa da hipertensão. É mesmo? Então, a gente veio trazer essa questão aqui, levantar essa pauta, porque é muito importante cuidar da pressão. A gente tem que ter uma pressão controlada. A gente sabe que a pressão é o maior, é o que mais ocasiona o infarto do miocárdio. Então, a gente não quer ter nenhuma surpresa desagradável em local nenhum. Quais são os cuidados que os pacientes hipertensos devem ter? Principalmente quando vocês vão fazer o paciente e vocês são profissionais da saúde bucal. Quais são os principais cuidados que devem ter? Lá na clínica, a gente sempre teve um protocolo. Vai fazer uma cirurgia, a primeira coisa que a gente faz é aferir a pressão. Isso em todos os casos, em qualquer idade. Vai operar o paciente, é aferida a pressão antes, durante o procedimento e assim que termina, a gente aferir também. Mas a gente teve um caso lá na clínica há poucos dias atrás que nos chamou a atenção. Uma paciente nossa muito antiga, jovem, sem histórico nenhum de pressão alta, não tomava medicamento de forma nenhuma na anamnese dela. E, de repente, a gente foi lá para um procedimento clínico, uma restauração simples. Na hora que administrou o anestésico nela, ela começou a sentir uma dor de cabeça, uma cefaleia que foi aumentando, aumentando. Pegamos o aparelhinho, na hora de medir a pressão, 21. Ela nem sonhava que ela era uma pessoa hipertensa. Estava passando por um momento de estresse. Então, a gente tomou as devidas providências, medicamos a paciente, ela ficou tranquila, deu tudo certo. Mas, hoje, encaminhamos para o médico, hoje ela toma o medicamento diário. Então, olha o perigo disso. Então, agora o nosso protocolo mudou. Agora vai ser anestesiado o paciente, a gente afere a pressão, independente do procedimento e da idade. Pois é. Dona Anissinha, outro dia eu comprei um aparelhinho desse de aferir a pressão, de tirar a pressão, Dona Anissinha. Se tirar, o paciente morre. Eu pus o aparelho, é o contrário. E eu media, dava 19 por 15. E eu fiquei tenso com aquilo, fiquei hipertenso. Aliás, o Geraldo está ali. O Geraldo conhece, desde quando nasceu a TV Horizonte, o Geraldo conhece todo mundo aqui na TV Horizonte. Tudo, a história toda da TV Horizonte. Mostra o Geraldo aí. Aí, Geraldo. Aí, Geraldo. Palmas para o Geraldo. Gente, tina. Querido de todo mundo aqui da TV Horizonte. Vai lá na igreja para Deus. Está aqui, né? Direto lá, está lá o Geraldo. O Geraldo virou e falou assim, como é que é a pergunta sobre hipertenso, Geraldo? Nervoso. Se é hipertenso, você vai ficar nervoso? Eu me senti hipertenso, igual o Geraldo falou ali. É verdade, é verdade. Tem que tomar cuidado com esse aparelhinho, viu? Como é que é o certo? O senhor falou tirar a pressão. Se tirar, nós ficamos sem pressão. É, uai. O certo é medir, aferir a pressão. Não, eu entendi... Não tem nada a ver com a pressão, não. Mas eu entendi ela falando ferindo a pressão. Quer dizer, vai machucar a pressão. Aferindo, aferindo. Medindo. Vamos medir, então. Medindo, está bom? A senhora está normal. É, sempre... 12 por 8, de menina. Aí é o pulso, não é a pressão. Não, não, não. Adorecia. É melhor deixar. Vamos falar com o povo que está em casa. Doutora Flávia Raton conosco aqui. Daqui a pouquinho falando mais de hipertensão e saúde bucal. Gente, Raton Odontologia. Depois eu vou passar o telefone de lá, o endereço. Sempre agregando valor de conteúdo nessa parceria de sucesso com o nosso dedo de prosa. Trazendo conhecimento, atendendo o pessoal, melhorando até a autoestima das pessoas quando cuidam dos dentes lá na Raton Odontologia. Vamos saber agora quem é que está no Brasil aí, nos ouvindo, assistindo. Olá! Eu amo assistir o dedo de prosa. Sabará? É um morro de rir aqui. É muita coisa boa. Músicas bonitas. Pessoas interessantes. Ah, que bom! Ah, eu adoro vocês. Viu? Aqui é a Maria Geraldo de Sabará. Ah, Maria Geraldo. Traz uma jabuticaba pra nós aí de Sabará. Sabará, Minas Gerais. Obrigado. Quem mais está aí? Alô, Juarez. Eu sou fã de você, fã do seu programa, fã dessa mulher da cabeça branca. Olha essa aqui, ó. Aqui, Juarez. Você está de parabéns. Você é fantástico. Obrigado, seu Maurício. Esse programa é fantástico. Eu sou fã do dedo de prosa. Eu já estou na idade, já de 65, já posso participar. Um abração pra todos vocês. É Maurício Costa, aqui do Novo Riacho em Contagem. Boa noite. Um abraço, seu Maurício, aí em Contagem. Terra boa. Obrigado pelo carinho da audiência. Nós voltamos daqui a pouquinho. É o Brasil e Biritê na nossa cozinha. Aplausos